O deputado Arthur Duval se antecipou a decisão da Direção Nacional do Podemos e deixou o partido. O Podemos já tinha feito a abertura do processo de expulsão depois dos áudios vazados, em que Arthur Duval ofende mulheres ucranianas e diz que elas são fáceis porque são pobres. Deputado estadual, ele retirou a pré-candidatura ao governo paulista e deve enfrentar um processo na Assembleia Legislativa que pode resultar na perda do mandato.